Música Nos amamos, nós os dois, eu e tu E na Tzuela ele derruba o ventana Mesmo assim, eles vão falar Mesmo assim, eles vão falar Mas poderles falar, aguenta lá, sobre o nosso amor Deixa lá, poderles falar, aguenta lá, sobre o nosso amor Deixa lá, aqui no guia Ate amor tenu isepare Akin no guiawe Ate amor tenu isepare Oje, oje, minha linda vá mudança da rachinha Mostramos a eles, oje, oje Minha linda vá mudança da rachinha Mostramos a eles Mesmo assim, eles vão falar Mesmo assim, eles vão falar E na ralauireleia, me tenho desprezo Ou você desfilique Mas se eu é mimimi, mimimi, mimimi Naia traia e o lume Aqui no guia Até amor de nós separe Aqui no guia, we Até amor de nós separe Aqui no guia Até amor de nós separe Aqui no guia, we Até amor de nós separe Aqui no guia Até amor de nós separe Aqui no guia, we Até amor de nós separe Até amor de nós separe Manuel Maru Paniassa Gil Papi, Mr Papi Até amor de nós separe E até amor de nós separe E aí E aí E aí E aí